Olá, o meu candidato a deputado federal é o Pena. Por que Pena? O ser que tem conhecimento é um ser sábio. Já o ser que conhece a si mesmo como você é um ser denominado por Deus, Pena. E estou com você e toda a galera do PC junto com o Pena, até porque o seu trabalho é um trabalho maravilhoso com o município de São Paulo, Pena. Pena, parabéns pelo seu desenvolvimento sociocultural, pelo seu trabalho e solidariedade com o município de São Paulo e da Grande São Paulo. Pena, parabéns. Estamos junto contigo, Pena, até o final. Pena, parabéns. Pena, parabéns. Pena, parabéns. Pena, parabéns.